Fala galera tricolor, é galera, logo após a vitória diante do Bragantino pelo Brasileirão, não na rodada, o Fluminense ganha de 2x1, sempre quando tem a vitória também tem ótima notícia, não poderia ser diferente, o jornalista perguntou para o Fernando Diniz, já deslumbrando o próximo jogo entre o Fluminense e o VT pela Libertadores, o próximo jogo do Fluminense agora é quarta-feira na Argentina, o jogo do Fluminense tem que ao menos buscar um empate, seria ótimo também a vitória, por que não? Mas perguntado a ele a respeito de jogadores que estariam disponíveis, porque Samuel Xavier e o próprio Felipe Melo não estará diante do Goiás na próxima rodada, no próximo domingo, já que o Felipe Melo recebeu o terceiro cartão amarelo, e Samuel Xavier até por outras circunstâncias também. E assim sendo, o jornalista fez a pergunta para o Fernando Diniz, que é essa aí que eu vou colocar agora para vocês estarem vendo junto comigo aí, exatamente o que ele respondeu a respeito de jogadores que estarão disponíveis ou não, perguntou sobre o Nino também, o motivo da saída do Nino, e se preocuparia, no caso do jogador Nino, para ele, Fernando Diniz, já que o elenco está muito curto aí, o Nino precisa contratar jogadores, e o mercado aí para buscar novos jogadores, para recompor algumas posições aí que está, principalmente a lateral esquerda, que tem o Marcelo, que tem o Alexander, que tem o Keno, e justamente esse jogador, justamente sobre o Keno, o Fernando Diniz falou também. Eu vou colocar aí para vocês verem agora, galera, acompanhem exatamente o que o Fernando Diniz disse aí a respeito desses jogadores. Boa noite, Nish, Caio do Supersport, queria dar parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, já que você falou sobre o próximo jogo seu mais importante do River Plate, já para não projetar o próximo do Brasileiro, para esse próximo jogo contra o River Plate, tem algumas situações que a gente ainda não sabe como é que estão, se o Marcelo e o Keno tem condições de jogo, podem ter ou não, e se o Nino, que saiu hoje aparentemente sentindo alguma coisa, se ele está tudo bem com ele, só para dar uma atualização para a gente, como é que eles estão fisicamente, para saber se vão ter novos jogadores ou se vai seguir com alguns desfocos. Obrigado. Obrigado. O Keno está voltando, é um processo de transição, a gente não sabe ainda se vai utilizar para esse jogo ou para o fim de semana, então ficou um tempo importante parado. E o Nino, a gente não sabe, mas o Nino também não teve lesão muscular. Ele teve ali um sinal, começou a doer a panturrilha, não teve lesão, porque ele teria saído de marca, ele ficou no campo, falou assim, estou me incomodando, e a gente vai reavaliar para ver se vale a pena levar ele para a Argentina para jogar ou segurar. Então, o Nino a gente não sabe, e o Keno, os dois são dúvidas, o Marcelo provavelmente vai estar fora. É, galera, se vocês puderem acompanhar aí, né? Então, a provável volta do Keno aí, né? Fernando Diniz falou com... Ele foi muito, assim, firme na resposta, o repórter perguntou para ele, e ele foi muito firme na resposta aí, falando sobre o Keno, que o Keno volta, está voltando já, que bom, né, para a gente, que está apontando esse jogador pelo lado esquerdo aí, e que ele vai ver se coloca o Keno nessa partida do meio, na semana, ou seja, contra o River Free, ou se ele coloca o final de semana aí, é, diante do Goiás. Quem sabe o Keno até viaje, né? Aí, já vai treinando mais também lá, independente se ele vai jogar ou não, mas, é, bem provável que o Fluminense faça um treino lá, na Argentina, e o Keno já vai se habituando de novo ali a estar no banco de reserva, ao menos, né? Já vai se sentindo o clima do jogo, mesmo que ele não entre. Quem sabe, no final de semana, no próximo domingo, ele atue contra o Goiás aí. Eu acredito que, talvez, contra o River, possa ser que não. É um jogo mais pegado, jogo mais disputado, jogo mais, assim, digamos, decisivo, né? Exige muito. Quem sabe, contra o Goiás, né, galera? Aí, o Keno pode estar votando para nos ajudar aí nessa... Nessa lateral esquerda aí que... Tanto o Fluminense, nos últimos tempos aí, tem... Preocupado muito com não achar jogadores corretos, no substituto, né? Então, é isso. Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva nesse canal. Beleza, galera? Dá essa força, dá essa moral aí. Fiquem todos com Deus. Saudações de Colouros. Valeu, galera! Fiquem todos com Deus. Valeu, galera! Tanto o Fluminense, no substituto. Valeu, galera! Tanto o Fluminense, no substituto.